Cinco pessoas morreram no norte de Gaza como resultado de lançamentos aéreos de ajuda humanitária. Mais de uma dezena ficaram feridas quando tentavam resgatar parte da carga. É uma tragédia, somada às tragédias em curso vividas por nosso povo palestino na faixa de Gaza, em meio a esta guerra sangrenta na região. Aviões civis deixaram cair suprimentos de ajuda aos cidadãos nazares no norte da faixa de Gaza, mas, infelizmente, esses paraquedas caíram diretamente sobre as cabeças dos civis. Isso levou ao martírio de cinco pessoas e ao ferimento de mais de dez pessoas, incluindo ferimentos críticos. Segundo a enfermeira-chefe da unidade de emergência do Hospital Al-Shifa, as vítimas deram entradas no local para receber tratamento. O paraquedas de uma das cargas não abriu e rapidamente caiu em uma das casas do campo de refugiados de Al-Shat. Jordânia, França e Estados Unidos estão enviando ajuda alimentar para a faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, que sofre uma grave crise humanitária. Segundo a ONU, a população de cerca de 2,4 milhões de pessoas está à beira da fome por causa da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino. Segundo a ONU, a população de cerca de 2,4 milhões de pessoas está à beira da fome.